Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Boa tarde para todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Anderson Mota. Vamos falar muito do Botafogo de Futebol e Regatas. Pessoal, quem estava aqui comigo na live, na hora do sorteio da Libertadores, eu estava fazendo a live com vocês e não estava escutando a ESPN. Então, eu fui de acordo com o cronograma que estava ali. Então, nós achávamos que o Botafogo tinha pego uma facilidade. Só que não. O Botafogo vai pegar a altitude na fase 2. Se Deus quiser passando, o Botafogo pega uma pedreira colombiana ou o Red Bull Bragantino. É para o elenco que entregou. Está aí. Agora, eles que vão ter que correr atrás para colocar o Botafogo na fase de grupos. Pedreira, tá? Igual 2017 ou 2017. Mas também tem aquilo. Com todo o respeito à altitude, com todo o respeito ao time colombiano e com todo o respeito ao Red Bull Bragantino. Aqui é o Botafogo. Se o Botafogo pensa em entrar na Libertadores apenas para disputar, que vá para a Sul-Americana. Botafogo tem que ter a ambição de entrar na Libertadores para ser campeão. E não vai ser o Red Bull Bragantino e o time da Colômbia que vai impedir o Botafogo de ser campeão da Libertadores. Mas, repito, com todo o respeito a essas equipes. Então, pedreira à vista, que seja pedreira até dia 30 de novembro. Porque acredito que o John Textor vai ter que coçar o bolso agora. Ou ele vai querer mais uma vergonha em quatro meses. Porque o Botafogo não ir para a fase de grupos é vergonhoso. Então, eu espero que o planejamento seja acelerado e adiantado. Por falar em planejamento, goleiro, paredão, paredão na mira. Botafogo quer João Paulo do Santos. Goleiro do Santos na mira do Botafogo. Vamos falar sobre isso. E lembra aquela história do mercado agressivo que o Rizek falou? E eu falei para vocês que o Rizek tem contato direto com o John Textor? Hoje o Rizek falou com quem ele conversou e quem disse isso para ele? Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Canal do Anderson Mota. É aqui que a gente se encontra. A gente se encontra. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos aos 40 mil inscritos. Deixe o teu like, o teu joinha, é através do teu like que mais botafoguenses conhecem aqui o canal do Anderson Mota. Esse vídeo tem o oferecimento da PagBet. Pessoal, esse vídeo tem o oferecimento da PagBet. Sim, PagBet Casa de Apostas. Confira o vídeo aí. Quem que você acha que vai fazer o gol primeiro? Eu ficaria de olho. Boa, boa, gostei também acho. E a vitória? Sensacional isso daí, ó. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou? Tá pago. PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Sim, pessoal. Na PagBet, o depósito mínimo é de somente um real. Então com um real, o cliente já pode começar a apostar e começar a ganhar dinheiro. O saque e depósito é rápido e é via Pix. Suporte 24 horas é humanizado para tirar dúvidas do cliente, cotações altas, cadastro rápido e sem burocracia. Na PagBet é possível encerrar a aposta quando quiser. Você tá ganhando, já tá valendo a pena, você pode cancelar a sua aposta. E na PagBet você pode apostar em Aviator. PagBet, acertou? Tá pago? Beleza, galera. Vamos começar o vídeo? Começar logo com isso daqui. Caminho do Botafogo Time terá altitude e rival brasileiro até a fase de grupos da Libertadores. O Botafogo jogará na altitude o primeiro confronto da Libertadores 2024. Em sorteio realizado pela Comembol, nesta terça, foi definido que o duelo da segunda fase será contra o Aurora da Bolívia ou o Melgar do Peru, que se enfrentam na fase inicial. O Alvinegro também poderá enfrentar o Bragantino antes de chegar na fase de grupos. O time do Thiago Nunes entra na segunda fase da competição, duas antes do início da fase de grupos. Por ter terminado o brasileiro na quinta colocação, éramos líderes, vocês conseguiram tirar até o Botafogo da fase de grupos da Libertadores. Os jogos serão nos dias 20 e 29 de fevereiro, mas a definição será feita nos próximos dias pela Comembol. O Alvinegro fará o primeiro jogo fora de casa, com decisão no Newton Santos. Se o Bragantino passar pelo Águilas Douradas da Colômbia, o segundo jogo será em Bragança Paulista. Então vamos lá. A fase 2, o Botafogo vai jogar fora e decide no Newton Santos. Se o Águilas Dourado da Colômbia passar, o Botafogo na terceira fase decide em casa. Se for o Bragantino, o Botafogo decide fora, porque o Bragantino está melhor ranqueado do que o Botafogo na Comembol. Quarto colocado na tabela atual, o Campeonato Boliviano, o Aurora, faz a terceira participação da história. E outras duas foi em 64 e 2009. Os Guerreiros Celestes mandam jogos no estádio Félix Capriles, em Cochabamba, a 2.570 metros a nível do mar. Eita! A equipe boliviana tem um brasileiro, o Meia Serginho, de 39 anos, com passagens por clubes do futebol paulista. Mas o grande destaque fica para o atacante Jair Reynoso, artilheiro do time com 20 gols em 43 jogos. O jogador de 38 anos já participou de seis edições da Libertadores. É um time velho, né? O Melgar foi vice-campeão do torneio Clausura do Peru, atrás apenas do universitário. Hoje, quer dizer, o bom desempenho rendeu a quarta colocação. Os peruanos disputam a elite continental pela nona vez. O time comanda seus jogos no estádio da Universidade Nacional de San Agostin, com capacidade para 40 mil torcedores. E a altitude da cidade de Arequipa é de 2.335 metros. O time era treinado por Mariano Sosso, que deixou o clube para acertar com o Sport Recife. Assim, o Aurora, o time peruano tem um atacante com 20 gols na temporada em 36 jogos. O argentino Bernardo Cuesta. Olha aí, Cuesta. Bragantino no caminho, tá? Caso avance, o Glorioso e o Massa Bruta se enfrentam na briga pela vaga. Tá aí. Foi que o Botafogo, né? Mas eu não vou pensar no Bragantino, não. Primeiro temos que pensar no Melgar ou no Aurora. Correto? Não adianta ficar pensando nisso agora. Tem que ganhar. E por falar nisso, o Botafogo tem que se reforçar. Pensando em se reforçar. Botafogo tem interesse em João Paulo, goleiro do Santos. Clube carioca cena com proposta em caso de saída do goleiro do Peixe. Em busca de goleiro, né? O Botafogo tem João Paulo do Santos na mira. O goleiro de 28 anos, rebaixado com o Santos, é uma das opções do alvinegro carioca na lista de possíveis reforços para a temporada. O clube carioca fez uma sondagem pelo atleta. A evolução da situação vai depender da relação entre João Paulo e Santos após o rebaixamento. O Peixe tem uma política de reduzir salários de forma drástica e negocia essa queda financeira com o arqueiro. Atleta criado nas categorias de base e um dos jogadores mais queridos pela torcida. Pela identificação criada com o Santos, a intenção de João Paulo é, no primeiro momento, ficar no Santos. Ao mesmo tempo, porém, o atleta é um ativo do clube que pode optar por fazer caixa para respirar em um ano de déficit financeiro. Esse é o contexto que o Botafogo entra na história. Caso as partes optem pela saída, a tendência é que o time de John Textor chegue junto, aí sim, com uma proposta concreta. João Paulo é bem avaliado internamente e visto como um nome ideal para substituir o Lucas Perry. Cara, eu acho ele um excelente goleiro, tá? 28 anos, maduro. E tendo o João Paulo e o Gatito Fernandes, eu acho que o Botafogo está muito bem servido de goleiro. Só que aquilo, ele tem contrato com o Santos até 2027. O Botafogo só vai entrar na briga se o Santos der um aval que pretende negociar o goleiro. O goleiro tem os vencimentos muito altos. O Santos não tem condição de bancar esse vencimento. O que vai acontecer? O Santos vai conversar com o João Paulo, vai tentar uma redução salarial. E, pelo que falam, drástica. Se o João Paulo aceitar, ele fica no Santos. Se o João Paulo não aceitar, aí o Botafogo faz uma proposta para o Santos para ver o que acontece. Carilli, treinador, está chegando agora. Provavelmente vai querer que o goleiro fique. Vamos ver. Mas o Botafogo tem outros goleiros aí mapeados. Só que, cara, está na hora de agir. Chega de ouvir que tem jogador sondado, jogador mapeado. Porra, tem que fazer. É proposta. O Botafogo precisa de um time. O Botafogo não vai pegar duas molezinhas na Libertadores, não. Não, vamos tranquilos. Vamos pegar duas balas na Libertadores. Vamos montar esse time com tranquilidade. Não. Em março, em fevereiro, final de fevereiro, já temos uma final de campeonato. E isso pode significar todo ano do Botafogo em termos financeiros, cara. Nós já perdemos uma boa grana no final do ano. Vai dar mole agora no início do ano? Alô, John Textor? Acorda. Isso aqui é Botafogo. Por falar em ser agressivo no mercado, Rizek revela papo com o CEO do Botafogo sobre ser muito agressivo na janela. E pede reformulação. Derrota está na testa dos jogadores. Apresentador do programa Seleção Esporte V, o André Rizek, recordou uma conversa que teve com o CEO do Botafogo, o Tayro Arruda, sobre como o clube vai se comportar na janela de transferências, prometendo agressividade no mercado. Até agora nenhum reforço foi anunciado, causando impaciência na torcida. Perguntei para o clube como seria a janela. A voz oficial do clube disse uma frase que eu também estou na expectativa de que vá acontecer. O Botafogo vai ser muito agressivo na janela. Isso me foi dito pelo CEO do Botafogo, Tayro Arruda. Ele disse que o Botafogo vai ser muito agressivo na janela. Não entrou em detalhes. Os comentaristas Conrado Santana e Jéssica Sescon levantaram a bola de que o Botafogo tem coisas boas a aproveitar e não pode jogar tudo o que foi feito fora. Rizek concordou, mas disse que é preciso arejar o elenco. Cara, concordo muito. Depois de uma derrocada dessa, você tem que arejar o elenco. Tem a derrota na testa dos jogadores. É claro que não faz sentido jogar água da bacia fora, junto com Chiquinho, Tietê, Eduardo, que ainda pode ser muito útil. Vitor Sarr, Júnior Santos. Vou parar por aqui. Encerrou Rizek. É nisso quando a galera fala, Anderson, pô, a gente está vendo você um pouco triste, cara. Está vendo um pouco você desanimado. Antes não desanima, não. Não é questão de estar desanimado. É questão que eu não consigo ver com naturalidade o que aconteceu no final do ano, cara. E parece que o Botafogo está tratando essa queda de rendimento, esse título perdido, com naturalidade. Não é. Não foi normal o que aconteceu. Não pode tratar com normalidade. É só você ver como é que está a torcida. Já perdemos quase 8 mil sócios. E aí? Vamos ou não vamos para o mercado? Eu acho que já está na hora. Tayro. Falou muito. Agora a gente vai pegar no seu pé, irmão. Porque você falou que íamos agressivos. Galera, hoje, às 19 horas, live aqui no canal do Anderson Mota. Fechou? Meus amigos, grande abraço. Abraço, saudações alvinegras e, ó, fui! Valeu, galera!